Música Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural cheio de informações para você. Hoje nós vamos falar de mais uma cultivar de feijão da Embrapa. A BRSMG Realce, que é um feijão do tipo rajado, tem se mostrado bastante atrativo, principalmente pelas suas qualidades culinárias. É o que você vai ver agora nessa reportagem. A cultivar BRSMG Realce pertence ao grupo comercial rajado, apresenta alto potencial produtivo e é uma nova opção para os produtores interessados em produzir feijão de tipo de grãos rajado. Essa solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições e se mostrou interessante não só por sua qualidade, mas também pela facilidade em realizar a colheita mecanizada. A cultivar BRSMG Realce é uma variedade que foi lançada pela Embrapa recentemente do grupo comercial rajado. É um material que é considerado como um grão gourmet, porque é um grão diferenciado do mercado, com alta qualidade de grão, com um diferencial de panela, é um produto que tem um sabor diferenciado, com um grão um pouco maior do que os grãos cariocas. Ela foi lançada como característica que a diferencia é o porte ereto adaptado à colheita mecanizada direta também e possui uma tolerância às principais doenças que acometem a cultura do feijão. Outra característica bastante apreciada nessa cultivar é a sua precocidade. Com o desenvolvimento mais rápido, ela gera economia de água, energia elétrica e demais insumos. Como vocês podem ver no campo, comparando com os outros materiais que foram semeados na mesma data, é um material que tem um ciclo bastante precoce. Isso traz ao produtor a possibilidade de economia. Economia principalmente de água e de energia elétrica para os cultivos irrigados, que é o que acontece hoje aqui na região de Paracatu, Cristalina e municípios vizinhos que tem como cultivo principal no inverno o feijoeiro. Além do ciclo precoce, de 75 a 85 dias, a BRSMG Realce tem boa resistência ao mosaico comum e resistência intermediária à antracnose, crestamento bacteriano, ferrugem, mancha angular e a murcha de fusário. Seu público-alvo são os agricultores, as empresas produtoras, cooperativas e associações de produtores rurais. Por fim, é importante citar que essa cultivar possui alto valor agregado, possui excelente qualidade culinária. É mais uma opção aos produtores de ter uma cultivar com grão diferenciado para atender mercados gourmet. Se você quiser saber mais sobre essa cultivar, a BRSMG Realce, entre em contato com a Embrapa através do telefone ou do site que estão aparecendo na sua tela. Voltaremos já já com mais informações. Não saia daí! Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749 Alto do Açude 3672 3630 www.superfértil.com.br Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação. Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima. 36712848. Posto Cruzeiro. Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro. Qualidade de quem é líder. Confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro. A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. As queimadas têm se tornado algo comum, principalmente pelo seu baixo custo. É utilizado na limpeza de áreas, mas tem causado diversos problemas à natureza e também à saúde das pessoas. Para saber mais da realidade de queimadas aqui em nossa região, a nossa equipe esteve no terceiro pelotão de polícia ambiental. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. A queimada é um processo de queima de biomassa que pode ocorrer por razões naturais ou ser provocada pelo homem. Sua evolução passa pelos estágios de ignição, chamas, brasas e extinção. A ignição depende do material a ser queimado e de fatores ambientais como a temperatura, a umidade relativa do ar e os ventos. É uma prática utilizada em todo o mundo, com maior intensidade na África e na Ásia, o que vem acarretando prejuízos à biodiversidade, à dinâmica dos ecossistemas e a diversos tipos de agricultura do planeta. No Brasil, essa prática também é comum. E aqui no noroeste de Minas, apenas em 2015, cerca de 80 grandes incêndios já foram registrados. Esse ano, apesar da quantidade até maior de chuva no início do ano, mas nós agora já entramos no período propriamente da seca, onde não se está chovendo mais. E nós já iniciamos, algumas pessoas já estão colocando fogo em alguns lotes, algum loteamento que está sendo feito, lançado. A gente também vê pessoas colocando fogo às margens da rodovia. E nós alertamos, além de você estar causando um mal para a natureza, você está ali tirando vida de animais, de insetos, de pássaros que estão ali chocando. Também é um crime, colocar fogo é um crime. E você pode sofrer sanções, você pode ser preso, pode responder por um crime, na lei 9.605. Então nós alertamos as pessoas e solicitamos para que todos colaborem com a natureza, para que a gente não tenha consequências mais danosas com o aumento do calor, em consequência de pessoas que ficam colocando fogo na vegetação. Os agricultores têm como objetivos para a queimada, além de limpar a área de cultivo, renovar a passagem ou facilitar a colheita de cana-de-açúcar. Apesar de trazer alguns benefícios em curto prazo, as queimadas prejudicam bastante o equilíbrio ambiental. Elas causam o aumento da erosão do solo, interferem na qualidade do ar, além de, em alguns casos, acarretarem danos a redes elétricas e outros elementos do patrimônio público. Além desses prejuízos, a fumaça causada pelas queimadas também pode provocar acidentes de trânsito, quando o fogo ocorre próximo a rodovias. Além desse fogo, as margens da rodovia, você pode gerar um acidente de trânsito, em consequência da fumaça, do fogo. Esse fogo pode ser passado para uma fazenda de grande propriedade, que vai queimar toda uma fazenda, queimar lavouras, como já ocorreu aqui no projeto Entre Ribeiros, que pegou fogo no canavial. Então, a gente alerta as pessoas, solicita que elas que não façam essa queimada, aquele proprietário de, às vezes, alguma fazenda, de um sítio que queira fazer uma queimada, que faça uma solicitação junto aos órgãos competentes, para que faça uma queimada controlada, de forma que não vá afetar, além daquilo que ele quer queimar, que aquela queimada esteja autorizada, para que a gente não sofra denúncias de queimada irregular, e a gente, infelizmente, ou felizmente, o que a lei determina, a gente vai ter que ir até essa fazenda e autuar o proprietário e aplicar as medidas administrativas cabíveis. Ocorrem também queimadas nas margens das rodovias brasileiras, na sua maioria causadas por folígeo incandescente, proveniente dos escapamentos de caminhões e ônibus com motor desregulado. Existem também, em menor escala, incêndios causados por pessoas descuidadas, que jogam pontas de cigarro nas margens das estradas, até um fogo a lixões e, ainda, aqueles causados por balões. Alguns fogos que aparecem, principalmente nas margens da rodovia, podem ser consequência de tocos de cigarro, bitucas de cigarro, vulgarmente falando, de, às vezes, um motorista de veículo pequeno, de caminhão, que joga ali de qualquer maneira, acho que aquilo não vai fazer mal algum. Mas, consequência de outros veículos que vão passando naquele local, ele acaba jogando aquela toca de cigarro na vegetação, e a vegetação, como está seca e ventando muito, acaba pegando fogo. E, com isso, o fogo vai se alastrando e vai aumentando os locais de queimada. Então, a gente solicita aí os condutores de veículos, que são fumantes, para que não joguem tocos de cigarro na rodovia. Apague esse tocos de cigarro no cinzeiro do seu veículo, guarde ele, depois você coloca ele no local adequado. Deve-se ressaltar que existe diferença entre a queimada e um incêndio. Esse último pode ser definido como uma queimada sem controle. Há também o processo conhecido como queima controlada, que é permitida pelo artigo 2º do Decreto 2.661, de 8 de julho de 1998, destinado às práticas agropastoriz e florestais, desde que sejam observadas as normas e condições estabelecidas pelo decreto. A queima controlada consiste no uso do fogo em vegetação nativa ou exótica, sob determinadas condições ambientais, que permitam que o fogo mantenha-se confinado em uma área delimitada, e, ao mesmo tempo, produzam uma intensidade de calor e velocidade de espalhamento desejável aos objetivos do manejo. Em Paracatu, a população ainda não se atentou para a importância da queimada controlada e, por isso, muitos incêndios continuam a acontecer. Os principais realmente são aqui as margens da rodovia, da MG 188, acredito que na BR-2040 também tem um alto índice, também no Parque Estadual, que foi recentemente inaugurado pelo IEF, lá também há um índice alto dentro das áreas de preservação também da empresa aqui em Roça, tem um índice alto também de pessoas que colocam fogo naquelas áreas, então isso aí provoca um aumento do calor na região, fumaça, prejudica a saúde, principalmente as crianças, os mais idosos, então a gente alerta aí, vamos colaborar aí, vamos preservar o meio ambiente, que é bom para todos. Algumas medidas podem diminuir muito as estatísticas brasileiras de ocorrência de incêndios, fazer queimadas só com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e de maneira controlada, apagar o fogo feito em acampamentos utilizando água para evitar que a brasa seja levada pelo vento para as matas. Não jogar pontas de cigarros acesas próximas à vegetação e não utilizar qualquer tipo de fogo em reservas ecológicas ou parques florestais. É preciso sempre lembrar que para um grande incêndio basta uma pequena fagulha e se cada cidadão fizer a sua parte, a natureza agradece. Você já deve ter percebido que o cultivo do milho exige um pouco mais do agricultor do que o de outras culturas aqui em nossa região. Isso se deve ao maior impacto que as perdas causadas pelas pragas trazem na hora da colheita. Para que a gente possa evitar ou amenizar essa situação, o importante é estar muito bem informado. A cultura de milho, muito diferentemente de várias outras, como arroz, feijão, soja e sorgo, é cultivada em pequeno número de plantas por unidade diária. Em virtude disso, a contribuição de uma planta para a composição final do rendimento de grãos é maior, ou seja, a perda de plantas total ou parcial na cultura do milho em relação a uma perda de igual número em outros cultivos causa prejuízo maior à produção. Portanto, garantir um combate eficiente às pragas do milho é de fundamental importância para uma boa colheita. A gente estima que cerca de 17% do que se produz de milho no Brasil fica com as pragas. Por exemplo, nós temos uma produção de milho em torno de 56 milhões de toneladas por ano que se produz de milho. A gente estima que em torno de 9,5 milhões de toneladas fica com as pragas. Entre essas pragas, as mais importantes são a lagarta do cartucho, a lagarta elasmo. Hoje em dia, se tem a broca da cana também surgindo com uma força bastante representativa em algumas regiões do país. Nós temos pragas iniciais da cultura do milho, tipo larva de diabrótica, coró, tudo que danifica o sistema radicular da planta de milho na fase inicial. Quando uma lavoura de milho não é bem estabelecida, se não tem um estande adequado, um número de plantas por área, um número adequado, nada que se faz após o plantio pode compensar em termos de produção de milho. Então, isso é importante a gente conhecer quais os métodos de manejo das principais pragas de milho. A ocorrência de doenças, plantas daninhas e insetos pragas, juntos ou individualmente, pode afetar significativamente o potencial produtivo da planta de milho. É possível encontrar em determinada região ou ano agrícola a presença de espécies de pragas que têm a capacidade de reduzir o número ideal de plantas, seja por danificar e matar a semente logo após o plantio, ou a plântula, antes ou após a emergência. A planta também pode ser morta pelo efeito cinérgico do ataque dos insetos praga e pela competição com outros fatores, como plantas daninhas, doenças ou estresse abiótico, como escassez de água, por exemplo. Daí vem a necessidade de intervenção, inclusive com controle químico. Nós temos como um método mais importante o controle químico. Hoje, existem alternativas, determinados tipos de lagartas, tipo lagarta do cartucho, lagarta elasma, broca da cana, existe o milho transgênico que entrou no mercado. Além do milho transgênico, existe um arsenal de inseticidas que são registrados no Ministério da Agricultura para o controle de pragas na cultura do milho. Se tem um exemplo, nós temos cerca de 250 inseticidas registrados no Ministério da Agricultura para o controle de pragas de milho. A maioria desses inseticidas são registrados para o controle da lagarta do cartucho, porque é a praga mais importante a nível do Brasil. Vale ainda lembrar que a garantia da manutenção do número de plantas começa antes do plantio, através da escolha de sementes de qualidade, especialmente no que se refere ao seu vigor e germinação. O ajuste adequado nos implementos e insumos associados deve ser rigoroso e os fatores bióticos também devem ser considerados e apropriadamente manejados para se obter bons rendimentos. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade, confecções e calçados masculino, feminino e infantil, brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho, tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor, 20% de desconto à vista, no crediário próprio em até 11 vezes sem juros, ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu, 36716523. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado, Mirante da Serra Termas Resort. Informações 3899517671 ou 3408-7671. Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Supercompras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21h e aos domingos até às 13h. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. O nosso Paracatu Rural de hoje está terminando, mas estaremos de volta aqui na TV Minas Brasil amanhã neste mesmo horário. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br e reveja os programas anteriores. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.